A Polícia Civil, através da Delegacia da Mulher de Manhuaçu, junto com o apoio da Polícia Militar, também aqui pela PPDD, Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, deflagou a Operação 20 Dias, que recebeu esse nome em alusão que hoje nós estamos completando o vigésimo dia do último feminicídio ocorrido aqui na comarca. Feminicídio Este, que aconteceu na madrugada do dia 1º de janeiro de 2022. Por que escolhemos esse nome? Escolhemos esse nome para mostrar que a Polícia Civil e a Polícia Militar não se intimida com esse tipo de crime. Ao contrário, nossa resposta foi através de uma operação policial que culminou na prisão de três autores de violência doméstica e no cumprimento de dois mandados de busca e apreensão. Qual que foi essa resposta? Qual que foi essa intenção? Mostrar que o trabalho continua, que a Polícia Civil e a Polícia Militar trabalham em conjunto, em integração, assim como diz a diretriz de Segurança Pública do Estado de Minas. Então, aqui é realizado um trabalho em conjunto, com troca de áreas de informações. Nós analisamos os casos mais críticos e a delegada de mulheres representa pela prisão preventiva. Todos os três casos são casos elucidados pela Polícia Civil, com inquéritos policiais concluídos. E essas prisões preventivas já têm oferecimento de denúncia por parte do Poder Judiciário. O Poder Judiciário recebeu a denúncia do Ministério Público. A operação de hoje foi um sucesso e é a primeira de outras que queremos realizar durante o ano. É importante ressaltar que os indivíduos que foram presos já eram acompanhados tanto pela Polícia Civil quanto pela Polícia Militar, PPVD. Isso mostra que o trabalho é integrado. Nós estamos aí nas ruas todos os dias. Você que é mulher pode confiar no nosso trabalho, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Nós monitoramos os autores. E no caso em que eles descumprem as medidas, ocorre o que aconteceu hoje. Eles incorrem no crime de descumprimento e o Poder Judiciário expediu os mandatos que foram cumpridos. Então, você que é mulher pode confiar no trabalho e saiba que a Polícia Civil e a Polícia Militar estão aí à disposição todos os dias. Obrigado. Obrigado.